Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e compartilha, valeu, bora acender. Caraca, maluco, véi, esse jogo tá muito top, bicho, cê é louco, opaí, opaí, saindo a fumacinha ali, opaí, cê é louco, véi, massa demais, véi, beleza, ó, acendeu o fogo. E fala aí, aqui é o Agli, hoje bora jogar Capitão Bônus, então se liga só esse novo jogo de pirata aqui, véi, de sobrevivência, eu tava conferindo junto com vocês. Então é o seguinte, a gente tava aqui no mar e a tripulação da gente foi pra vala, certo, então a gente vai tá aparecendo em uma ilha e tem que tá sobrevivendo, certo, então se liga só como é que tá esse jogo aí, véi. Ó, a gente tomou ali, certo, a gente é esse personagem aqui, tinha esse personagem e tinha outro, mas eu escolhi esse daqui, véi, esse jogo tá muito, mas muito top. Comenta aí se vocês gostam de jogo de pirata, também de jogo de sobrevivência, certo, esse daqui é um jogo de pirata e sobrevivência, e tá em português, véi, se liga só como é que tá, ó. Então, a gente tá aqui, ó, véi, o barco da gente tava ali, a gente tomou, e eu vi no trailer que dá pra nadar, véi, deixa eu ver aqui como é que nada, é igual GTA, será? Tem como mergulhar, caraca, véi, eu vi também que tinha tubarão, véi, ó, é tipo GTA ali, e a gente pode pescar, fazer um monte de coisa, ó, tem ali do lado esquerdo ali, ó, converse com a mulher natureza. A mulher natureza foi a que ajudou a gente, vocês viram que o barco da gente ali tinha afundado, então a gente vai falar com a mulher natureza ali, véi, esse jogo tá massa, véi, é de sobrevivência pirata, certo? Bora falar com essa mulher aqui, e bora ver o que que ela quer, ô, moça, chega aí, ô, 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 rapaz, eu tava no barco lá, ó. Olá, Marinhelo, você tem muita sorte de estar vivo, mas se você quiser sobreviver, precisa encontrar água, é sério, ou tanto de água aqui, véi, caraca. Não se preocupe, eu vou ajudar a permanecer vivo, traga-me os seguintes itens, reunir planta, pedra pequena e bastão, certo, planta, pedra pequena e bastão, Você pode carregar e manter diferentes itens em seu inventário, beleza, planta, ó, a planta aqui, ó, bora pegar a planta, pedra pequena e bastão, né, bora pegar, bora sair pegando tudo, véi. Pior que não mostra ali quanto que tem, onde é que mostra? Ah, do lado esquerdo ali, ó, seis plantas, onde é que tem mais plantas? Cara, pô, esse jogo tá massa, véi, o que que vocês acham? Vê esse jogo aqui, eu não sei se vocês conhecem, eu lembrei Runescape, véi, ó, aqui, será que dá pra pegar pedra? Dá sim, ó, e a pedra pequena lá, ó, já foi, agora só falta planta, véi, será que é essa planta aqui? É isso mesmo, agora a gente vai lá e falar com a mulher. Pô, eu gostei da ambientação desse jogo, véi, como eu falei, parece Runescape, véi. E aí, moço, ó, já peguei aqui, aí, como é que não faz? Eu dei a você todos os materiais de que você precisa para criar um machado de madeira. Pegue os cocos da palmeira para mim, usando o seu machado de madeira. Depois disso, vou mostrar como comer. Beleza, bora lá, então. Construir machado de madeira, reunir coco cru. E agora, como é que faz pra usar o machado aqui, véi? Você pode criar as ferramentas com materiais em seu inventário. Tab pra construir, beleza. E agora, como é que usa ali, véi? Aqui, ó, machado de pedra básico. Mas, é, eu crio, vou criar. Pô, massa, gostei do sistema de criação, véi. O cara cria na hora ali, ó. Pelo menos não é aquele jogo que o cara vai lá e cria do nada. Ó, reunir coco cru. Então, o coco tá aqui, deve ser isso, né? Bora descer embaixo aqui, ó. Não, desce em cima que eu quero ver. E bora aqui, ó. Caraca! Ô, véi, gostei do jogo, véi. Massinha. Coco cru. Eu tenho que pegar dois cocos, véi. Sim, eu quero ver o coco cair, véi. Eu quero ver o coco cair. Será que tem como segurar ele e derrubar? Ó lá. Peguei. Já peguei os dois cocos, véi. Era pra mostrar o coco cair, mas não dá nada. Bora lá, bora falar com essa mulher aqui. E aí, véi, peguei os cocos. E aí? Corra não! Oxi! Você está prestes a morrer de sede. Você pode beber água de coco se furar o coco com sua faca de pedra. Depois disso, você pode comer o resto se cortar em pedaços. Beleza. Bora lá, então. Então, coco comestível. Construir coco comestível. Construir coco comestível. Construir coco potável e coco comestíveis. Beleza. Agora, bora lá construir aqui. Bora pegar a faca, que ela falou que é faca, né? Bora ver aqui. Cadê o coco? Ó o coco aqui. Bora lá criar. Bora lá. Ô massa, véi. Abrindo o coco, véi. Pô, esse joguinho é massa, véi. Ó, coco potável. Agora, coco comestível. Beleza. Bora beber esse coco aqui. Primeiro, tem que beber a água do coco, né? Beber o coco não. Beber a água do coco. Olha lá. Agora tem coco seco. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar... Bora beber. Bora beber essa água aí, véi. Arrancou o coco. Bora beber para não perder. Beleza. Agora está aqui. O que a gente faz agora? Coco comestível. Eu tenho três cocos. Caraca, quebrando, véi. Para aí, para aí, moroca. Eu quero ver. Para aí, bora quebrar aqui na pedra. Eu quero ver você quebrando o coco aí. Bora lá. Quebra esse coco aí para eu ver. Caraca, massa demais, véi. Pô, esse jogo está bem feito, véi. Deu. Agora, bora lá falar com a mulher. Converse com a mulher. Essa mulher está me dando muito serviço, véi. Cadê ela? Cadê a mulher? Ô, moleque. Calma aí, ó. Já fiz aqui já. E aí? Bora lá. Já terminei, véi. E aí? Se você quer sobreviver, você deve saber como usar uma espada. Encontre minha espada de madeira de treinamento e tente me acertar. Se você me vencer na luta, te darei uma espada de pirata de verdade. Essa espada era minha no passado, mas eu não luto mais. Beleza. Bora lá procurar a espada dela ali. Ó, deve estar ali. Pô, espada de madeira, véi. Deveria ser espada. Mas ela falou que ia me dar a espada, né? Bora lá pegar aqui a espadona. Cadê a espadona? Cadê a espada, véi? E no inventário? Beleza. O inventário tá aqui. Bora trocar por outra coisa aqui e botar aqui, certo? Pô, esse joguinho tá massa, véi. Beleza. Agora bora lá atacar a mulher. Cadê a mulher? Agora eu vou dar só nas costas dela. Como é que ataca, véi? Ali. Um, dois, três e... Vai! Caraca! Tô massa! Ah, não, moleque. Como assim? Oxi! Como assim, véi? A mulher tá me batendo. Oxi, derrubei e batei. Batei. Eita, caraca! Caraca, véi. Não falou que ia acertar, véi. Pra conversar. Deu, deu, deu. Bora conversar. Não corra, não. Oxi! Bugou, bugou. Não corra, não. A mulher tá correndo, véi. Eu bati demais. Oxi. Não posso fazer isso agora. Bora ela esquecer. E bora voltar agora. Ô, brother. Acertei. E aí? Aê. Agora é hora de pescar. Encontro minha vara de pescar e pego alguns peixes usando a vara de pescar. Em seguida, acendo a fogueira na praia e conzinho os peixes pra comer. Beleza. Bora lá pegar aqui. Bora aqui pegar essa vareta de pesca. Ô, massa, véi. Bora ver a vareta de pesca. Colocar aqui. Não precisa de minhoca pra pescar, será? Bora ver. De boas. Pegue dois peixes, então. Tenho que pegar dois peixes. Bora lá, vareta. Bora lá. Bora pescar, véi. Bora pescar, véi. Quero ver tubarão, véi. Vai. Ó lá, vá lá, vá lá. Jogue. Caraca, pô. Tá bem feito demais, véi. Ó, ó. Caraca, ó. Quando eu aparecer ali... Vai. Ó. É assim mesmo, véi. Ó. Eu tenho que seguir isso aqui pra pegar o peixe. Vem, vem, peixão. Vem, peixão. Vem. Pega o peixe. Pega o peixe. Oxi. Perdi o pe... Ah, não. Peguei o peixe. Pô, véi. Tá parecendo um rumo no escape demais esse jogo, véi. Cê é louco. Vai lá. Eu quero pegar mais peixe. Piaba. Bora pegar piaba, brother. Vai lá. Bora pegar piaba. Pô, gostei do sistema de peixe desse jogo, véi. Ó. Esse aqui a gente já tá craque, né? Ó. É só nivelar ali, ó. Caraca, véi. Massa, hein? Vai, desce. Sobe. Vai, peixe. Com esse peixe aí, na moral. Eu esqueci de clicar, véi. Mó burro. Eu quero ver tubarão, bicho. Tá ligado? Quero ver tubarão. Aí, peguei dois, então. Agora, construir. Eu tenho que construir agora fogueira, véi. Fogueira agora, beleza? Como é que a gente vai fazer pra fazer fogueira aqui agora, véi? Ixi. Então, agora bora construir aqui uma fogueira, beleza? Bora ver aqui onde é que tem a fogueira. Faca. Vara de fogo. Pedra. Estrutura. Fogueira. Tá aqui, ó. Bora criar uma fogueira aqui. Vai lá. Eu vou ser aqui mesmo, véi. Bora lá. Aqui mesmo a fogueira. Olha lá. Construir a fogueira. E bora construir essa fogueira aí, véi. Só bora. Bora construir essa fogueira aí. E bora comer esses peixes cozidos. Ela falou pra gente fazer os peixes cozidos. Mas não é cozido. É assado, né? Será que a gente vai cozinhar o peixe, véi? Beleza. Tá aqui agora. Bora fazer o fogo agora. Pra gente fazer o fogo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer aquele pau de fogo, né, véi? Mas... E aí? Cadê o pau do fogo? A gente tem que fazer o pau pra fazer o fogo agora, véi. Ou não? Pegar fogo. Para fazer isso, tem que segurar a vara de fogo em minha mão. Mas eu perdi a vara de fogo, véi. Vara de fogo. Bora fazer uma aqui. Faz essa vara de fogo aí, brother. Bora acender esse fogo aí pra gente comer um peixe aí. Beleza. Fiz aqui agora. Bora acender. Caraca, maluco, véi. Esse jogo tá muito top, bicho. Cê é louco, ó pra ir. Ó pra ir. Saindo a fumacinha ali, véi. Ó pra ir. Cê é louco, véi. Massa demais, véi. Beleza, ó. Acendeu o fogo. Caraca, maluco. Agora o que a gente vai fazer? Bora lá botar esse... Esse... Cadê o peixe? Tá aqui o peixe. Bora lá. Bota o peixe aí pra nós comer. Oxê. Eu ia botar o peixe pra coisar e ele parou, véi. Bora lá. Bota o peixe, véi. Bota o peixe aí, ó. Vai. Bota o peixe. Ó lá. Assista esse peixe aí. Ó, véi. Cê é louco. Não, véi. Esse jogo tá massa demais, véi. Se vocês gostou também, comenta aí se vocês querem a parte 2, na moral. Ó. Fiz um. Bora fazer mais outro. Ou não. Já deu. Peixe cozido. Cadê o outro peixe? Véi, eu vou ter que pescar de novo. E eu vou ter que pescar. Bora lá pescar aqui pra pegar outro peixe aqui, porque aquele peixe lá eu perdi, véi. Ó. O cara pega aqui. Eu pensei que ia pescar aquele bicho que tava voando ali, na moral. Pô, véi. Esse jogo tá massa demais, véi. Ó. Ó. Cê é louco, véi. Depois que aprendeu a pescar aqui, já foi, brother. Ó. Pegou. Caraca. Eu quero ver o tubarão, véi. Quero ver o tubarão. Ó. Pegou o peixão. Agora a gente vai lá. Bora assar esse peixe aí. Beleza. Bora aqui. Oxi. Como assim? Eu pisei na fogueira. Quase morro, véi. What the fuck, maluco. Como assim, véi? Cadê o peixe? Peixe cozido, não. Vá lá. Não, mas como assim? Não entendi. Vou ter que acender a fogueira de novo. Faz fogueira aí, véi. Pô, até a fogueira apaga, véi. Pô, esse jogo tem uma física massa, véi. Tu é doido. Ó, peixe cozido. Eu tenho que fazer mais um peixe, né, véi? Eu vacilei, véi. Na hora que ele sentou ali, não era pra mim ter mexido, tá ligado? Bora lá. Peixe cozido. Bora lá. Bora fazer mais um peixe. Aí a gente faz o peixe. E deu. Caraca, tá massa demais aí. Cê é louco, véi. Massa demais. Beleza. Terminou agora. Bora lá falar com a mulher lá. Bora comer o peixe. Cadê o peixe cozido? Tô com fome, brother. Tô com fome. Cadê o peixizão? Aqui, o peixizão aqui, ó. Bora colocar aqui. Uma vara de pesca. E bora comer. Come esse peixe aí. Ó, espinha do peixe. Pra não engasgar aí, depois dá ruim. Beleza. Enchei mais um pouco, né? O que vocês acham? Rapaz, tá parecendo um runescape demais esse jogo, véi. Se não for no mesmo criador, véi. Eu acho que tem uma certa influência aí, vou. Bora falar com essa mulher aqui. Bora lá. Eu tô com sede, véi. Bora lá. Cadê a água? Água, 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 água. Vai lá, vai lá. Bebe água, bebe água, bebe água. Bebe água. Tá com sede, bebe água. Vou descascar primeiro. E agora, bora beber água. Caraca, o maluco começa a dizer que tá com sede, véi. Opa aí. Opa lá. A barra esquerda, no caso, é a barra do life do personagem. Barra direita é a barra da sede, né? O cara vai ali, ó. O nome da natureza... Da mulher... É... Natureza mulher. Cadê a mulher? Tá lá em cima. Rapaz, a bicha trabalha, vou, véi. Bicha... Ô, doida, já fiz lá. Existem muitas cobras na ilha e haverá mais em outras ilhas. Você precisa aprender a matar cobras. É muito perigoso usar sua espada para isso. Você pode encontrar minhas lanças no quintal. Então é o seguinte, eu vou parar esse vídeo aqui. Se vocês quiserem a segunda parte, vocês comentem aí. Esse jogo, véi, tá muito, mas muito top. Vocês viram a jogabilidade ali que tá massa demais. Então, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam. É nóis. E fui. Valeu.